O Plano de Desenvolvimento da Agricultura Comercial, uma iniciativa do Governo Angolano, em colaboração com o Banco Mundial e a Agência Francesa de Desenvolvimento, desimpulsou nos últimos três anos cerca de 7 milhões de euros em 90 projetos agrícolas. Segundo o coordenador do projeto, um total de 149 projetos avaliados em 12 milhões de euros já foram aprovados. O volume de negócios entre Angola e Indonésia subiu de 1,5 mil milhões para 1,6 mil milhões de dólares nos últimos cinco anos, informou ontem, em Luanda, o embaixador indonésio no país. Segundo o diplomata, à margem do Fórum de Negócios entre os dois países, no período em análise, Angola exportou para a Indonésia, além de produtos agrícolas, essencialmente petróleo. Os preços do petróleo valorizavam na manhã de hoje, impulsionados pelas notícias que indicam uma inesperada descida nos estoques de crudo norte-americano na semana passada. Até perto das 11 horas, no mercado de Nova York, o preço do S-Texas Intermediate ganhava 0,13% para 83,47 dólares por barril, enquanto o Brent, em Londres, subia 0,19% para 88,59 dólares por barril. No mercado internacional, a gasolina era comercializada ao preço de 0,78 dólares por litro, enquanto o gás óleo custava 0,73 dólares por litro no início da sessão de hoje. Os principais índices bolsistas europeus iniciaram a sessão do dia a subir. O Eurostock 600, índice de referência da região, avançava 0,197% para 508,79 pontos. Noutros mercados do continente, os índices também apresentavam tendências positivas, com real-se para o alemão DAX, que valorizava 0,407%, e o FTSS-100 do Reino Unido, que subia 0,447%. De acordo com os dados do Banco Nacional de Angola, até o meio-dia, a taxa de câmbio média de referência situava-se nos 832,825 quanzas por dólar e 888,624 quanzas por euro. Quanto à moeda sul-africana, o câmbio situava-se nos 43,351 quanzas por hand. O preço unitário de fecha das ações do Banco Angolano de Investimentos, BAE, na sessão de hoje, foi de 52.500 quanzas, com uma variação positiva face ao dia anterior. Não há variação no preço das ações do Banco Caixa Geral Angola, sendo que a cotação de fecho fixou-se em 20.000 quanzas. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.